Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Oliver, moro aqui em Arassatuba, interior de São Paulo, né? Inclusive vocês vão estar aí também ouvindo barulho, né? Estou aqui no meu trabalho, então vai ter um barulho aí a mais, né? Mas eu estou aqui só para dar uma dica para vocês, pastores, evangelista, né? Você que também está ingressando aí nesse ministério da palavra e às vezes falta um pouco aquela ideia, né? Pô, pregar sobre o quê? Falar do quê? Você entendeu? E às vezes a gente precisa de um direcionamento, às vezes uma busca, uma pesquisa, né? Uma deixa, na verdade, e aí já vem aquela luz, né? Para você aí que está dentro desse ministério aí da palavra, né? Não sei se você já conhece o aplicativo APP do Pregador. É um aplicativo maravilhoso, tem muitas funcionalidades que vai também te ajudar e a enriquecer um pouco mais, não só o seu conhecimento, como também facilitando você que está preparando o seu esboço, a sua mensagem, seja qual for, a sua necessidade dentro da Bíblia, né? Quando se fala de batismo, para casamento, tal, tal. E eu vou postar um vídeo depois desse aqui, né? Vou gravar a tela do meu celular, já abrindo o aplicativo, para você ver as funcionalidades e o que ele tem ali, né? Um aplicativo muito devasto, né? Muito amplo, na verdade, de informações dentro da palavra. Tá legal? Então, fica aqui a minha deixa, fica aqui a minha dica. Se você ainda não tem esse aplicativo no seu celular, pode entrar lá no Play Store e baixar. E depois, com certeza, também está adquirindo, né? Comprando ele para que você tenha acesso, né? Grupo de WhatsApp, informações. Tá legal? Vale a pena. Vem comigo. Prometido, né? Isso aqui é a gravação de tela do meu celular. Assim que você abre o aplicativo, né? O app do pregador. Vocês vão estar ouvindo aí um som aí fora, né? Você já vai ter logo essa apresentação aqui, ó. Mais de 6 mil sermões, né? Excelência Cristã, o grupo de WhatsApp, né? Sermões, estudo e vida, cursos, né? A Bíblia, online, Atlas, concordâncias, comentários, dicionário, matriz, né? E da atenção, novos comentários, Excelência TV. Se eu não me engano, isso aqui deve ser daqueles, né? Vídeos que também lá, você pode compartilhar um vídeo seu, né? De alguma administração sua lá também, para subir aqui para o aplicativo. Aqui nos três pauzinhos, clicando, você tem, né? Aquilo ali é uma capa lá da abertura, né? E aqui tem onde você vai clicar e ser direcionado, tá bom? Ó, 6 mil sermões. Você clica aqui, ele já vai te abrir, ó. Igreja, evangelismo, casamento, pentecostais, fés, Espírito Santo, para casais, né? Você volta na setinha de novo, vem nos três pontinhos, concordâncias bíblicas, comentário. Clicou aqui, você já é direcionado para lá. Beleza? É isso aí.